Você vive chorando Você já não tem paz Tudo é plano de Deus Estás passando por provação Suporta sim como Jó E espere de Deus sua bênção Espere de Deus sua bênção Espere de Deus sua bênção Não desanimes na provação Espere de Deus sua bênção, irmão Espere de Deus sua bênção Espere de Deus sua bênção Não desanimes na provação Espere de Deus sua bênção, irmão Você vive tão triste Eu noto que o vazio Do seu interior existe Você vive abalado Os problemas têm te torturado Deus sabe o que está fazendo Ele quer ver tua reação Lute com qualquer problema E espere de Deus sua bênção Espere de Deus sua bênção Espere de Deus sua bênção Não desanimes na provação Espere de Deus sua bênção, irmão Espere de Deus sua bênção Espere de Deus sua bênção Não desanimes na provação Espere de Deus sua bênção, irmão Não desanime o crente O crente só o bem introduz Quem defama o crente Está defamando Jesus Não defame o crente O crente só o bem introduz Quem defama o crente Quem defama o crente Está defamando Jesus O crente na sua oração Pede a Deus para lhe ajudar Que o pão de cada dia Nunca falta em seu lar Quando surgem os problemas Deus possa resolver Por que odeias tanto Alguém que ama você Por que odeias tanto Alguém que ama você Não desanime o crente O crente só o bem introduz Quem defama o crente Está defamando Jesus Não defame o crente O crente só o bem introduz Quem defama o crente, está defamando Jesus O crente lhe mostra o caminho, certo de você andar Que fala dos planos de Deus, como será no porvir Lhe dá conselhos real, que no mundo só reina a sofrer Porque o seu rancor, com quem adora você Porque o seu rancor, com quem adora você Não, não defame o crente, o crente só o bem produz Quem defama o crente, está defamando Jesus Não, não defame o crente, o crente só o bem produz Quem defama o crente, está defamando Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus O grande relógio já deu o sinal Desperta, é hora, vamos trabalhar Em busca das almas que perdem e destão Falando bem alto ao meu coração Desperta, é hora, o mestre já vem O mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém Desperta, é hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém A luz se apaga e o dia se funda Não, não olhe atrás, que Jesus vem ainda E não se detenha, que Jesus te chama Pois ele te quer e ainda te ama Desperta, é hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém Desperta, é hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém Jesus é o caminho e a verdade é a luz Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Lá no céu, só se encontra os que foram comprados O sangue e o medo de Cristo Jesus Desperta, é hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém Desperta, é hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém Desperta, é hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém Desperta, é hora, o mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém Viver uma vida sem crenteu Desperta, é hora, o mestre já yem, é hora, o mestre já vem, já vem em tempo de Jerusalém Viver uma vida sem sentir a salvação Viver uma vida assim não é vantagem não Viver sem obedecer sua palavra não é vantagem não Viver sem olhar, sem vigiar não está certo não Pois quem não olha e nem vigia pode cair em sensação Viver uma vida assim não é vantagem não Viver uma vida assim não é vantagem não O Senhor é meu pastor Nada me faltará Aonde eu vou Comigo ele está Em lugares de descanso Ele me consolará Nas águas de trampolhar Ele me invasorará Dias da minha vida Eu não darei Em Jeová Todos os dias Não te menei O lindo sal Em Jeová Em Jeová Todos os dias Não te menei O lindo sal O lindo sal E vão te crer Música Fungiste a minha cabeça Na senda de justiça Teu cajado me consola Mesmo na sombra da morte Em lugares pertejantes O teu nome louvarei Tua paz te oferei Lembre o salto de você Dias da minha vida Eu andarei Com Jesus Todos os dias Não te merei Com Jesus Dias da minha vida Eu andarei Meu amigo leal é Jesus Que por mim morreu numa cruz Através deste sacrifício Recebi a sua santa luz Através deste sacrifício Recebi a sua santa luz Esta luz que entrou em mim É os olhos santos de Jesus Me salvou e me batizou E para o céu me conduz Me salvou e me batizou E para o céu me conduz Quando estiver lá no céu Na casa que Jesus preparou Sentado na grande mesa Junto com meu salvador Sentado na grande mesa Junto com meu salvador Quando eu for para o céu Para a casa que Jesus preparou Lá não existe tristeza Só existe alegria e amor Lá não existe tristeza Só existe alegria e amor Em Jesus Vivendo cada dia Em Jesus Eu tenho alegria Em Jesus Oh doce harmonia Em Jesus Desfruto a paz de Deus Em Jesus Na rocha inabalável Em Jesus No homem incomparável Em Jesus No Deus tão adorável Em Jesus O mal não temerei Em Jesus O mal não temerei A graça é infinita Em Jesus Em Jesus Oh benção inaudita Em Jesus Em Jesus Minha alma é bendita Em Jesus Em Jesus Eu tenho salvação Em Jesus, não temo o mal e a morte Em Jesus, estou firmado e forte Em Jesus, meu barco rumo ao norte Em Jesus, eu sempre heim de vencer 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 Meu Brasil, grande nação, pátria sublime Quero ver-te muito breve, ainda maior Combatendo a iniquidade, o vice-crime Redimido aos pés de Cristo, Salvador Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar de seio e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Debelar escuridão minha alma seia Nesta terra onde o cruzeiro prega a paz Espalhemos livros, livros e mãos cheias E a vitória meu Brasil alcançarás Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar de seio e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Não te peço, meu Senhor, poder me ter Meios falsos deste mundo de ilusão Da que eu possa ver fugindo de beleza Na coroa de Jesus minha nação Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar de seio e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Quando o Oriente estava em destas trevas A estrela de Jacó se viu brilhar E os magos saíram e os magos saíram de suas terras De Jesus que o Brasil veio salvar Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar de seio e deixa a luz raiar Meu Brasil, meu Brasil, o evangelho de Jesus te quer salvar Feliz é o crente que vive a hora Quando o anjo chega pra te despertar Ele estando deitando, ouve um anjo falar Já é de madrugada, tu que estás deitado Levanta pra orar Levanta a orar, levanta a orar O anjo chegou pra te despertar É chegada a hora pra com Deus falar Já é de madrugada, levanta a orar Tu tens muitas coisas pra Deus resolver Mas precisa a orar pra poder receber Mas o anjo já vem com a benção na mão Em alta madrugada, tu que estás deitado Entra em oração Entra em oração Levanta a orar, levanta a orar O anjo chegou pra te despertar É chegada a hora pra com Deus falar Já é de madrugada, levanta a orar Hoje de madrugada, o anjo do Senhor Veio te despertar e você acordou Se lembrou de orar, mas não se levantou O anjo de Deus com a benção desceu E com ela voltou Levanta a orar, levanta a orar O anjo chegou pra te despertar É chegada a hora pra com Deus falar Já é de madrugada, levanta a orar Eu passei um certo tempo Bem na frente de um templo E logo parei Quando ouvi o pregador Entregando uma mensagem Que me comoveu A mensagem referia Em um moço e uma cruz E no sangue que verteu E o monço não era outro Que ele me falava Era o filho de Deus Logo eu aceitei O convite que ele fez Não recalcitei O convite que ele fez Logo após ter aceitado A mensagem do Calvário Muito me alegrei Recebi dos céus Recebi dos céus A estádiva Que no livro de Joel Deus nos prometeu Hoje sou um novo homem E me sinto transformado Pelo perdão que ele deu Tenho paz Tenho paz e alegria Coisas que antes não tinha Antes do poder de Deus Logo eu aceitei Logo eu aceitei O convite que ele fez Não recalcitei O convite que ele fez Logo eu aceitei O convite que ele fez Não recalcitei O convite que ele fez O convite que ele fez Não recalcitei Teres Logo eu aceitei Minha